Uma ideia me visitou, me veio sem avisar, licença meu compositor. Faça-me fácil de cantar, um refrão se possível for, democrata e popular, o lará. Vamos cantar junto, lerê, vamos dançar muito, lará. Dejo o povo achar o tom, povo não quer ser mancado, povo nasceu com um dom que Deus deu e foi tentado. Samba fica mais samba, cru, andamento simbopado, quanto há tempo, é tempo bom, pra quem sabe o arriscado. Vamos cantar junto, lerê, vamos dançar muito, lará, o lerê. Tchau.